Olá meninas, então, olhando a internet foi essa semana, eu vi fotos, tinha uma chamada do site da Globo.com, da Angelina Jolie brasileira, que pousou pra Playboy, pra Parazzo, não lembro. Aí me deu a ideia de fazer uma maquiagem inspirada nela, os truques do contouring a gente pode fazer, diminuir o nariz, aumentar a maçã do rosto, então a gente pode modificar o nosso rosto usando algumas técnicas. Eu resolvi usar, não sei se ficou parecida, eu gostei, gostei, adorei, espero que vocês também gostem, curtam o vídeo. Então vamos preparar a pele. Primeiro eu vou passar o primer, que é esse da Mary Kay, eu adorei a textura dele. Depois do primer, a gente vai aplicar a base. Pra dar um efeito bem natural, eu vou usar uma esponjinha, que essas esponjinhas em qualquer lugar, assim, que vêm de cosmético, vocês podem achar. Eu achei que com a esponjinha, deu um efeito mais natural. Depois disso, a gente vai usar o corretivo. Aplique também no contorno da boca, porque deixa, que dá a impressão que ela é mais carnida. o pó. Agora a gente vai começar, agora a gente vai começar com a preparação do olho, que vai ser uma maquiagem, assim, bem simples, que é o que ela mais aparece usando nas fotos. Então, pra fazer o olho, eu vou usar a paleta de cores opacas. Essas são cores nude. Então, a primeira cor que a gente vai usar no côncavo, vai ser essa corzinha aqui em baixo, que vai ser só pra demarcar o côncavo mesmo. Com o pincel anguladinho, a gente vai marcar o côncavo. Como vocês podem perceber, a cor é bem cor da pele mesmo. Então, a gente vai marcar o côncavo. Com o pincel, que é em forma, eles chamam de pincel pena, com esse pincel, usando a mesma cor, a gente vai esfumar ele. Com o pincel, a gente vai esfumar bem ele, que esse efeito de sombra e deixar clarinho e marcar o côncavo dá a impressão que o olho tá mais aberto. Depois de ter marcado bem o côncavo, a gente vai fazer o traço com o lápis preto, limitando o eyeliner. Ele começa fininho e termina um pouquinho mais grosso. Agora, eu vou usar o preto opaco. E pra esfumar, eu vou usar esse marrom mais escuro. E pra esfumar, eu vou usar esse marrom mais escuro. Tchau! Com o mesmo preto opaco na parte de baixo. Passa bem pertinho do cílio. Mas não passa em todo o olho, passa mais ou menos até a metade. Lembrando que essa maquiagem é inspirada nela, não igual. Antes que críticos, critique com o marrom. Agora com o pincel pena, a gente vai pegar... A gente vai pegar esse marrom aqui, mais escuro. Vai colocar ele no cantinho. Coloca bem no cantinho. E arrasta ele para cima. Para fazer o efeito, ela tem uma sobrancelha levantada. Então, para a gente criar esse mesmo efeito, a gente vai usar lápis branco. Nesse caso, eu vou usar o jumbo da Inu AX. Vou colocar debaixo da sobrancelha. E vai esfumar. Esses tipos de truque, vocês podem estar usando dia a dia também. Com o lápis, com o lápis marrom. A gente vai preencher a sobrancelha. Faz uma leve pontinha. A minha sobrancelha já tem, se de vocês não tiverem, faz uma leve pontinha. E aí, com o pincel anguladinho de sobrancelha, pega o marrom opaco. Coloca, coloca, coloca em cima. Isso também dá uma esfumada também na sobrancelha. E aí, com o pincel de esfumar, a gente vai pegar esse clarinho aqui. E vai aplicar embaixo da sobrancelha. Máscara. Agora, vamos começar as técnicas para mudar a fisionomia. Eu vou primeiro usar o pincel anguladinho. Ele é fininho. Eu vou usar primeiro o marrom. Ele vai ficar um tom acima da minha pele. Esse vai vir aqui do cantinho da sobrancelha. E desce a linha para o nariz. Do mesmo modo, do outro lado. Agora, com o pincel de esfumar, a gente esfuma. Porque essa linha, ela tem que aparecer mais sutilmente. Para as maçãs do rosto, que ela tem o rosto mais fino e a maçã do rosto mais ressaltada. Então, a gente vai pegar... A gente vai pegar o marrom um pouquinho mais escuro, porque a gente vai imitar o blush. Vai vir... Daqui, até perto da boca. Com o pincel de blush, a gente vai esfumar ele. Com o pincelzinho pequeno e essa corzinha aqui, que é uma cor bem pele. E vai marcar bem essa covinha aqui e essa aqui de baixo. Vamos lá. Aparece bem, mas a gente vai esfumar isso. Só para marcar bem onde tem que pintar. E aqui embaixo. Logo abaixo do lado. O meu já é fundo. Mas se vocês não forem, é logo abaixo do lado, uns pouquinhos, até quase... Até ele aparecer bem pouco. Aí, eu vou usar um batom. Bem cor de boca. Essa cor que eu vou usar vai ser o puro ouro da Avon. Vou escurecer o cantinho com esse batom aqui. E esse mais escurinho, a gente vai colocar ele só no comecinho até o meio. Combinando todas essas técnicas, a impressão que dá é que o lábio fica um pouquinho maior. Aí, para dar um pouquinho de saúde, eu vou usar o blush. Esse é o rosa pêssego. Então, meninas, o resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado da minha transformação. Beijinho. Tchau. Tchau. Obrigado.